E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das curiosidades. Então, antes de começar, já se inscreve no canal e deixa o seu like para dar aquela mega ajuda pra gente. E hoje é dia de voltarmos para o centro-oeste e conhecermos mais um estado, o Mato Grosso do Sul. Esses aí já foram os que nós vimos até o momento, então, sem mais enrolação, vamos nessa! Com mais de 357 mil quilômetros quadrados, o estado do Mato Grosso do Sul é o sexto maior estado do Brasil e o vigésimo primeiro mais populoso, com 2,84 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Campo Grande, com uma população de 916 mil pessoas. O estado é dividido em 12 regiões e possui ao todo 79 municípios. Suas maiores cidades, além da capital, são Dourados, Treze Lagoas, Corumbá, Ponta Porã e Cidrolândia. O seu nome deriva do vizinho Mato Grosso, vindo da palavra Guarani Caguazú, que significa mata grande ou volumosa. Seu território é composto por três biomas, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. Dessa, pouco ainda existe no estado. É a 15ª maior economia do Brasil, com um PIB de 106 bilhões de reais. Além disso, é o 5º maior produtor de grãos e o 3º no abate de gado. O estado foi criado em 11 de outubro de 1977, quando foi desmembrado do Mato Grosso. Porém, só foi implantado de fato em 1º de janeiro de 1979. Décadas antes da criação do estado, um movimento tentou a separação do Mato Grosso. Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista contra o governo provisório de Getúlio Vargas, um grupo declarou a criação de um novo estado, chamado Maracajú. Esse existiu por somente três meses. Sua capital, Campo Grande, foi fundada em 1872. Tornou-se cidade em 1889, com o nome de Santo Antônio de Campo Grande. Campo Grande é conhecida hoje como a Cidade Morena, em razão da cor escura do seu solo. E falando em Campo Grande, quando você estiver por lá, não deixe de conhecer o Parque das Nações Indígenas, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu da Cultura e, em breve, quem sabe, o Aquário Pantanal, que teve sua construção iniciada há 5 mil anos. Na verdade, foi há 10 anos. O estado faz fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. Dessa forma, acaba possuindo cidades gêmeas com esses países. A mais famosa delas é Ponta Porã, que é unida com a cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro. E um fato curioso ocorreu em 2020. Enquanto as fronteiras estavam fechadas devido à pandemia, um grupo de amigos se reuniu para mostrar a cultura que liga essas duas cidades. O estado detém 65% do Pantanal brasileiro, essa que é a maior planície inundada do mundo e considerada patrimônio mundial pela Unesco. Esse bioma é compartilhado entre o Brasil, a Bolívia e o Paraguai. Só nele há mais de 1.100 espécies de borboletas, 650 de aves, 120 de mamíferos e 260 de peixes. Esse bioma, infelizmente, é um dos que mais vem sofrendo. Desde 1985, perdeu 75% de suas águas. A diminuição das águas ocorreu praticamente em todos os biomas brasileiros. Porém, no Pantanal ela foi mais expressiva. Corumbá, conhecida como a capital do Pantanal, é o maior município do estado. Detém a terceira maior reserva de minério de ferro e a segunda maior reserva de manganês do país. Entre o final do século XIX e início do século XX, essa cidade, na fronteira com a Bolívia, era um dos maiores pontos comerciais do centro-oeste, possuindo, então, um dos maiores portos fluviais da América Latina. Um dos pontos mais famosos da cidade é a estátua de Cristo Rei do Pantanal, que possui 12 metros de altura. Um fato curioso sobre o município de Corumbá é que dentro dele há outro município, o de Ladário. E além de possuírem essa relação territorial, as cidades também são juntas. E o que eu não posso deixar de falar aqui é a respeito do município de Bonito. Os rios da região são extremamente belos. Alguns dos locais que você deve conhecer são o Aquário Natural, o Rio da Prata, o Rio Sucuri e o Parque das Cachoeiras. E outros pontos da região que você deve conhecer são o Abismo de Anhumas, a Gruta de São Miguel e o Lago Azul. E falando nessa gruta, ela é tombada como monumento natural desde 1978 e é uma das maiores cavidades inundadas do planeta. Para chegar até o lago do seu interior, é preciso descer 100 metros. E a respeito desse lago, não se sabe sua profundidade. No século passado, recebeu pessoas oriundas de diversos estados e países. E proporcionalmente, possui a terceira maior população de descendência japonesa do Brasil. Alguns dos pratos típicos do estado são o Sobá, de origem oriental, e que é patrimônio do estado, o macarrão de comitiva, a chipa e os pratos com alguns animais silvestres, como o javali e o jacaré. Inclusive, por lá, há um frigorífero de jacaré. E não posso deixar de citar a bebida mais famosa do estado, o tereré. Algumas das danças típicas do estado são o siriri e o cururu. E na região do Pantanal, há um instrumento típico, a viola de coxo, muito usada pelos cururueiros. O seu ponto mais alto é o Morro Grande, que atinge 1.065 metros de altitude. Em sua bandeira, o verde representa a riqueza das matas e dos campos. O branco simboliza a paz e a amizade. O azul representa o céu sumatogrossense e a esperança do povo. E o amarelo simboliza a riqueza adquirida através do trabalho. Por lá, espanto é eita pega, imitar alguém é remendar, encher o saco é dar azia, conversar é prosear, carro é barca, agitação é piseiro, resmungar é cartear e concordar com qualquer coisa é pior. Alguns famosos do estado são Ney Mato Grosso, Aracy Balabanian, Luan Santana, Graciane Barbosa, Di Ferreiro, Luisa Brunet e Jânio Quadros, que já foi presidente do Brasil. A cidade de Três Lagoas tem esse nome, obviamente, pelo fato de existirem três lagoas na região. Lagoas essas que eram vistas pelos primeiros viajantes de trem que passavam pelo local. A cidade é um grande polo industrial e possui o segundo maior PIB do estado. Além disso, é conhecida como a capital da celulose. O feriado sul-mato-grossense mais importante é o 11 de outubro, data que se comemora a criação do estado. E bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje com algumas poucas informações sobre o Mato Grosso do Sul. E se você tem alguma correção ou curiosidade a mais, só deixar aí nos comentários, beleza? Então, se gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal. E por hoje é só, até a próxima. Valeu e é nóis! Fui!